A maioria dos alimentos do país vem da agricultura familiar e para incentivar esses agricultores o Ministério do Desenvolvimento Agrário adotou novas regras para que o maior número de produtos tenha um selo de identificação. Ela é a garantia da origem do que o consumidor está levando para casa. Sete em cada dez produtos que o consumidor coloca no carrinho são fruto da agricultura familiar. Para se ter uma ideia, é o pequeno agricultor que produz 87% da mandioca, 70% do feijão e 58% do leite vendido no país. É uma fonte de renda para a população e uma forma de manter a população no campo, gerando renda e evitando o aglomeramento na cidade. Essa informação de que a maioria é do pequeno produtor, ela realmente é pouco divulgada. Precisa ser melhor divulgada isso para que a população valorize mais esse trabalho do pequeno agricultor. Seria interessante até como forma de incentivá-los e a gente também poder adquirir. Esse selo foi criado em 2009 para divulgar a origem do produto. Atualmente, 3 mil itens são certificados pela Secretaria de Agricultura Familiar. Agora, novas regras do Ministério do Desenvolvimento Agrário querem ampliar a certificação dos produtos que tem mais de 50% de participação da agricultura familiar. Uma das mudanças é que instituições públicas e privadas também vão poder conceder o selo. A meta do governo é chegar em 2014 com 10 mil produtos certificados, agregando valor à agricultura familiar. Assim, também vai ficar mais fácil o consumidor identificar o que está levando para casa. Outra novidade é que para ter direito ao selo, a empresa ou cooperativa deve comprovar que a matéria-prima principal para a composição do produto foi adquirida da agricultura familiar e não necessariamente o componente mais caro. Se é um produto composto de várias matérias-primas, tem que ser a matéria-prima principal, ela tem que ser predominantemente oriunda da agricultura familiar. Ou então, se o produto é denominado com o nome daquela matéria-prima, por exemplo, cosmético hidratante de andiroba, que é um produto da floresta amazônica. Se o nome do produto é hidratante de andiroba, andiroba vindo da agricultura familiar, ele vai poder colocar esse selo. O uso do selo é voluntário. O empreendimento, que adquirir pelo menos 51% do que vende da agricultura familiar, também pode obter a identificação. Basta estar com a documentação regularizada. Por enquanto, nós estamos operando aqui no MDA, mas na sequência nós vamos poder, no escritório da EMATER, na entidade de assistência técnica que atua naquela região, poder solicitar o selo junto a essas instituições que estão muitas vezes lá no município, lá no estado, com mais facilidade.